A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança Eu choro desesperado, igualzinho a uma criança Duvido alguém que não chore pela dor de uma saudade Quero ver quem é que não chora, quando amar de verdade O rio todo ficava, pra mim, pra lá pra fora Quando chegar em água, dos olhos não vem que chora Quando chegar em água, dos olhos não vem que chora Rio todo 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 O que é isso?